Ah, não vale, isso aqui não é dirigir seu carro, eu queria dirigir aí Você não pode dirigir aqui, você só pode dirigir aí Então pode parar o carro que eu não quero mais andar com você Que que é isso? Pause! Ah, você está pausada, você não pode mais se mexer agora Eu peguei o celular da Carol escondido e eu vou fazer uma gelatina com o celular Primeiro eu coloco a gelatina, aí vamos colocar água Agora é só colocar o celular dentro da gelatina e colocar na geladeira E eu só vou contar pra Carol quando estiver pronto Carol, olha o que eu tenho aqui Ah, não, 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 não Pause! Você está pausada agora e você não pode se mexer E eu vou pegar essa panela que está aqui, vou colocar aqui no chão E adivinha o que eu tenho? Eu tenho cola Vou colocar cola na panela e vou colocar o seu pé daqui O seu pé, vamos colocar o pezinho dentro da panela Pronto! Play! Agora a Carol é uma panela Carol, pé de panela Carol, pé de panela Ah, você vai ver só, Dudu! Pause! Ah, você ia jogar o chinelo em mim Que desnecessário A Carol iria me dar uma chinelada Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esta mostarda e vou colocar na sua bolsa Vai ficar tão bom botar aqui a mostarda dentro da sua bolsa Agora sim! Deixa eu me esconder da chinelada Play! Ah, Dudu! Olha a sua bolsa aqui, olha a sua bolsa, olha só Toda suja Não, eu tinha minhas comidas preferidas aqui Eu consegui pegar o controle de pause do Dudu Dudu, olha o que eu tenho aqui Pause! Ah, agora ele vai ver só Achou bonito o que fez comigo? Eu vou sugar todos os sucrilhos dele Eu quero ver o que ele vai comer Até o da colher Pronto! Agora sim eu vou dar play! Play! Carol! Olha o que você fez! Eu estava com fome! Eu estou com fome! Agora eu vou ficar com fome! Ah, o aspirato! Que desnecessário! O que você está fazendo, Carol? Eu estou guardando as minhas moedas no porquinho Está quase cheio Hum, você me dá umas moedas? Não, é tudo meu, Dudu Então pause! Ah, bem feito! Está pausada e olha o que eu tenho aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui É um martelo gigante! E eu vou quebrar esse porquinho! Vou pegar tudo para mim Nossa, a Carol guardou muito dinheiro Vou pegar tudo para mim Tudinho, tudinho, tudinho Só vou dar play! Tchau, Carol! Peguei, peguei, peguei! É tudo meu, é tudo meu, é tudo meu! O Dudu roubou o meu dinheiro E eu não vou deixar assim Eu coloquei fita na mesa E vou colar esse pote em cima E vou pedir para ele tirar Que não está saindo Dudu, que bom que você chegou Eu preciso da sua ajuda Para quê? O que você fez? Esse pote não está saindo da mesa Parece que ele está preso Me ajuda! Você é fracote Você não consegue levantar Nem um pote com farinha Ele não sai, Dudu Você é muito fracote Viu? Nossa, está difícil de tirar mesmo Força, Dudu, força! Viu? É bonito roubar o dinheiro dos outros Foi você que fez isso! Foi! Agora você vai... Carol, Carol! Abre a porta, Carol! Carol! O que você quer? Abre a porta! Eu não estou mais bravo contigo Pode vir Eu descobri uma coisa super, super, super legal Vem aqui comigo Olha aqui, olha aqui, olha aqui Aqui tem ketchup Eu vou colocar ketchup aqui nesse prato Colocar ketchup pronto E agora eu vou colocar um pouquinho de sal É só colocar... É só colocar sal em cima do ketchup Pra que isso, Dudu? Porque o ketchup esquenta Olha aqui, olha aqui, olha aqui Está bem quente, ele esquenta Que mentira mentirosa! Isso é uma verdade verdadeira Pode botar a mão aqui que está bem quente É verdade verdadeira Deixa eu ver, deixa eu ver Olha aí, olha aí, olha aí Não, Dudu, eu vou bater em você com essa mão Pause Eu vou roubar a sua pizza Com licença Eu vou cortar aqui Vou deixar a borda Prontinho Vou ficar com a pizza E a borda fica pra você Tchau Uau, o que você está fazendo com essa bicicleta super comprida? Eu coloquei dois bancos Olha, um pra mim e um pra você Que legal E agora eu vou pintar com a melhor cor de todas Que é azul Não, Dudu, pinta de rosa Rosa é muito melhor Que rosa o quê? Eu vou pintar com a melhor cor Eu vou pintar de azul Não, a melhor cor é rosa Pinta de rosa Não, eu vou pintar de azul Rosa Azul Pause Você tem que pintar de rosa Mas já que você não quer pintar Deixa que eu vou pintar pra você Agora sim, muito mais bonito Rosa é a melhor cor do mundo Que isso? Que coisa mais feia é esse dente Esse é o dente de todo mundo que não deixar o like Quem não clicar no like agora vai ter o dente igual ao seu Viu que ficou muito linda a nossa bicicleta rosa? E eu vou na frente Carol, você esqueceu de uma coisa O quê? Você não sabe andar de bicicleta sem rodinha E essa bicicleta não tem rodinha E agora? Você tem que ir no banco de trás, vai E você vai no banco de trás E eu sim vou no banco da frente Você vai de carona Isso, sobe aí Uau, que legal Eu tô andando de bicicleta sem rodinha Eu não acredito, Dudu Tava quase limpo, Dudu E olha o que você fez Agora eu vou ter que limpar tudo de novo Bem feito Vai ter que limpar todo o chão de novo Pause Agora você está pausada Agora você não pode limpar o chão pausada Sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa super legal Olha isso aqui É um mini lixo É igual ao de verdade Só que é miniatura E eu também tenho uma pazinha Igual a de verdade Só que em miniatura E eu também tenho uma vassoura Igual a de verdade Só que em miniatura Vou deixar aqui Essa aqui eu tiro da sua mão Essa aqui eu também tiro da sua mão E aí você vai pegar essa aqui E eu também vou tirar esse lixo daqui E dá play Eu não vou terminar nunca essa limpeza com isso É assim que você vai limpar Com a mini vassourinha e com o mini lixo Tá aqui, olha isso Bota no lixo Ah não, Dudu, não dá Olha isso É assim mesmo Vai, vai, vai barrendo Vai, vai barrendo Não vai dar certo Vai ficar o dia inteiro pra limpar tudo isso Que desnecessário A mini vassoura e a mini pazinha Vai, Carol, você consegue Carol Não, não me pausa Não me pausa Não me pausa Não, 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 não Pause Ah, 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 ah Você não pode se mexer de novo Porque você está pausada Eu vou pegar o seu tênis Colocar aqui junto com a Fufi E eu vou pegar o iogurte Totalmente pausada Você vou colocar o iogurte Aqui dentro do tênis Pronto Agora sim Agora você vai tomar o iogurte Direto no tênis Aham, aham Ah, direto no tênis Olha Hum, guti, guti, guti Guti, 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 guti Ai, tomando iogurte no tênis Que chuleque, fedor Guti, 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 guti Play Que isso, que isso, que isso, desnecessária Dudu, seu nojento, você me paga Nojento, é você que tomou iogurte no tênis Ah, você que fez Carol, eu estou ligando para você Por que você não me atende? Cadê meu celular? Eu estou te ligando Onde é que tem meu celular? Você pegou? Você não sabe onde está o seu celular Não, mas eu estou escutando ele Está escutando o chamar, né? Porque eu estou ligando Será que está aqui dentro? Ó, eu vou te dar uma dica Ele está no lugar mais gelado da cozinha Não, Dudu, você não fez isso Ele está no local mais gelado da cozinha Você não colocou na geladeira, né? Hum, olha Não, não, não Dudu, você colocou meu celular na geladeira Olha que lindo Pega aí Ele está dentro aí dessa gelatina É um celular de gelatina Não, Dudu É, é um celular de gelatina Olha aqui, olha aqui Como que eu faço? Pega essa bicicleta cortadeira Essa bicicleta tem rodas que corta Vai cortando para conseguir tirar o celular daí de dentro Mas eu não podia ter feito isso se ele não funcionar mais Tem mais coisas aqui, olha aqui Usa isso aqui, usa isso aqui, usa isso aqui Ah, eu vou comer isso aqui, come um pouco A gelatina é o bom Hum, viu, é gostoso Ih, deixa que eu te ajudo Será que vai funcionar? Será que quebrou? Será que vai voltar a funcionar? Para de comer, gente Eu estou ajudando? Isso, vai, vai comendo tudo Vai, vai, vai Deixa eu pegar a bicicleta aqui Que com a bicicleta vai cortando aqui Vai bem mais rápido Assim vai cortando Você vai cortar o meu celular, para Que cortar teu celular? Olha, ele está funcionando ainda Vai cortando, vai cortando, está saindo Eu vou cortar aqui, vou cortar aqui, ó Cortando assim E eu vou cortar aqui do outro lado Bem certinho, cortou E agora, agora, acho que vai sair um celular de gelatina Olha aí, olha aí É um celular de gelatina Que engraçado Alô? Pause Ah, você não pode mais se mexer Mas a Fufi não pausou A Fufi está assistindo o nosso vídeo Que legal Bom, você está pausada E eu trouxe uma coisa aqui Que você vai gostar muito Pimenta Aqui tem molho de pimenta Eu vou colocar dentro do salgadinho Assim, bastante Pronto A Carol está pausada Ela não se mexe, ó Dá para até colocar o dedo no nariz dela Não faz nada Play Comer um salgadinho com pimenta Comer um com pimenta O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está queimando Está queimando Está queimando Carol, Carol, Carol O que? Me dá esse picolé para mim Não, Dudu Só tem esse Eu não vou dar ele para você Por quê? Porque não É o último É meu Ah, me dá esse picolé Não, Dudu Então, pause Eu adoro esse controle de pause Eu vou pegar esse picolé para mim E vou colocar um outro picolé na sua mão Que você vai adorar Um picolé de sabonete Agora eu tenho que dar play, né, Carol? Play Picolé de sabonete Experimenta, vai Quando é você gosta Quando é você gosta Pause Agora eu vou colocar aqui o picolé Lavando a boca Tem que lavar a boca com sabão, né? É importante lavar a boca com sabonete Para não ficar com a boca fedida Depois fica com a boca fedida Aí fica com os dentes tudo fedidos Play No ar não vai me pegar Assim que eu lavo a minha boca Para você continuar assistindo o desafio do pause Você tem que clicar agora nesse vídeo aqui na tela Vai, clica, 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 clica O desafio continua nesse vídeo Clica aí Clica, clica, clica Tchau 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 Tchau